Boa tarde, novamente. Olha, eu quero lembrar que você pode assistir esse programa através do nosso Facebook, tá? Facebook.com.br Medicina e Saúde TV. E segue a gente no Instagram, programa Medicina e Saúde, tudo junto, tá bom? Fico esperando vocês lá. Gente, eu recebo agora o doutor Rodrigo Nitti, que é cirurgião bariátrico. Ele veio esclarecer algumas dúvidas que a gente tem recebido do pessoal com relação à cirurgia bariátrica nesse momento de pandemia. Vamos sanar essas dúvidas, então. Boa tarde, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Sra. Doutor Rodrigo, eu acho que a gente tem ouvido falar que muitos exames, muitos procedimentos clínicos têm sido evitados pelas pessoas por conta do receio do coronavírus, né? Isso em hospitais e clínicas. Como que está essa situação com relação à cirurgia bariátrica? Porque eu estava lendo, até queria que você fizesse um comentário, foi publicado um artigo no periódico científico The Lancet, escrito por 23 especialistas, incluindo o Brasil, que alegam que em certos pacientes, atrasos na realização da cirurgia bariátrica podem provocar prejuízos sérios à saúde. Como você e sua equipe têm lidado com essa situação? É real isso? É, Sra. A cirurgia bariátrica, eu sempre comento até com o paciente, cirurgia bariátrica é uma cirurgia para o tratamento de doenças, né? Não é uma cirurgia, por exemplo, estética, apesar de muitos pacientes levarem muito por esse lado. Então, os pacientes que têm uma obesidade e associado com doenças como diabetes, pressão alta, eles deixam de estar tratando essas doenças associadas de maneira mais precoce, né? Então, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, quando é feita no paciente obeso e diabético, tem uma taxa de cura e de controle do diabetes em torno de 70% a 80%. Muito próximo desse número também são os pacientes hipertensos. Então, assim, eu não diria que atrasar em torno de um mês, dois meses a cirurgia vai fazer tanta diferença, sim, em relação à evolução dessa doença crônica, que seria o diabetes ou uma hipertensão. Mas, com certeza, esse paciente acaba deixando de se tratar de maneira mais rápida. E também a gente não sabe até onde vai os casos de coronavírus. A gente não sabe se isso vai durar três meses, quatro meses. A gente não sabe se, por exemplo, daqui a um ano não vai estar tendo ainda casos da COVID-19. Então, até quando a gente vai adiar? Então, o que a gente tem recomendado é fazer todos esses cuidados, até embasado nas orientações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em relação a, levando em consideração os dados epidemiológicos locais, se está tendo muito caso ou não está, se os hospitais estão preparados para atender o paciente, cuidados como lavar as mãos, uso de máscaras, não operar pacientes sintomáticos, e tendo um fluxo um pouco reduzido, até para que a gente tenha mais todos esses cuidados, mas a gente não está, digamos, adiando de uma maneira indeterminada. A gente está preparando o paciente, expondo para o paciente os riscos, a realidade de onde a gente vive e fazendo as cirurgias nesse ritmo, né? Certo. E com relação a esse paciente obeso, que está no processo de marcar, de agendar a cirurgia bariátrica, quais são os cuidados que ele tem que tomar, doutor? Muda muita coisa agora com relação ao coronavírus? Os cuidados pré-cirurgia e pós-cirurgia? Ele tem que seguir os mesmos cuidados que a população em geral, né, sobre evitar aglomerações, evitar o contato com outras pessoas. A gente sabe que tem muitos pacientes que são portadores do coronavírus e são assintomáticos, para que ele minimize a chance de ser operado sendo um portador do vírus, porque muitos pacientes, então, são portadores e não têm sintomas. Mas não tem nenhum outro cuidado em relação à população em geral para a prevenção do contato com o coronavírus, né? Então, assim, a gente pede um certo isolamento relativo, digamos, em relação a 10 dias, 7 dias antes da cirurgia, para que caso tenha tido contato e manifeste sintoma, a gente conseguir não identificar isso e adiar a cirurgia. Mas, via de regra, não tem, assim, nenhum outro cuidado a mais do que a população em geral, no sentido de prevenção do contato com o vírus. Certo. O doutor Ricardo Corren, que é coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, disse que é incalculável o risco de mortalidade nesses casos, né? Adiar uma cirurgia, doutor, eu quero a sua opinião agora, né, com comorbidades, por exemplo, pode ser tão grave assim? Aquele paciente que está vendo a gente agora, está naquela, marco, não marco, espero, mas ele tem doenças associadas. O que o senhor diria para esse paciente? No começo, Soraya, a gente reduziu bastante o ritmo, né, nos primeiros 15 dias, 3 semanas, para observar como tudo ia, né? Agora, se a gente ficar adiando, 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 a gente não sabe até quando que a gente vai segurar as cirurgias. Então, eu não diria que é um risco incalculável, porque, afinal de contas, o diabetes, a pressão alta, são doenças crônicas. Então, não tem como a gente prever se esse paciente vai ter uma complicação aguda do diabetes nos próximos 60 dias, por exemplo. Mas esse paciente está atrasando um tratamento otimizado para a sua doença. Então, o diabetes, por exemplo, de difícil controle, com a cirurgia, ele tem uma taxa de tratamento, uma taxa de sucesso muito alta. Então, esse paciente vai ficar usando medicação, muitas vezes usando insulina, usando várias medicações para pressão alta, sendo que ele já poderia estar adiantando um tratamento mais resolutivo, que seria a cirurgia bariátrica. Então, assim, o termo risco incalculável, eu não sei se seria o mais adequado. Mas, realmente, a gente, não sabendo até onde que vai essa epidemia, até quando que os casos vão surgir, a gente tem o exemplo do H1N1, por exemplo, que existem casos ainda hoje, o H1N1 já surgiu há bastante tempo. Então, se a gente for considerar que vão estar sempre surgindo casos da COVID-19, a gente não vai poder ficar adiando tanto assim. A gente tem que tomar todos os cuidados. É óbvio que se surgir uma situação incontrolada na nossa região, aí a gente vai, sim, ser mais rigoroso em relação a isso. Tá certo. Doutor Rodrigo, tem Instagram? Tenho. Qual, para o pessoal te localizar, te seguir, tirar suas dúvidas? Doutor Rodrigo Nietzsche. Tá certo. Tudo junto. Tá o nome aí embaixo, né, que é alemão? É. Alemão também, olha aí, para vocês não terem dificuldade para encontrar. Segue o doutor Rodrigo lá, que tem bastante dicas sobre obesidade, cirurgia bariátrica para vocês. Obrigada, viu, por ter vindo, pelos esclarecimentos. Tenho um bom fim de semana, doutor. Eu que agradeço, né, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vocês vão conhecer uma médica bonita, competente, e a nova integrante de um dos centros de referência do estado do Paraná. Quer saber quem é? Eu conto daqui a pouquinho. A gente volta já já. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti